Vocês sabiam que tem um cantor famoso que está ganhando muito dinheiro com lives? É pessoal, tem um cantor famoso que está ganhando bastante dinheiro com lives. Vamos ver quem é ele. Vamos ver quem é esse cantor famoso que ganha dinheiro com lives. Gustavo O. Olha só essa reportagem, senhores. Lima fatura cerca de 10 milhões com lives. É o sertanejo que mais lucra com o mercado criado na pandemia. É isso mesmo, senhores. Já imaginou ser igual esse cantor? Ganhar muito com lives? É isso mesmo, senhores. Já imaginou? Ser igual esse cantor sertanejo aqui, senhor? Bom, vamos ver outras coisas. Já imaginou? Ser igual esse cantor sertanejo? Ganhar dinheiro com lives? Você já imaginou? Por exemplo, eu acho que no aplicativo Live Me Tipo esse aqui, a pessoa consegue A pessoa ganha dinheiro com lives Outra coisa que eu encontrei aqui Deixa eu ver Vou botar no ebook Que eu já sei que já tá lá Vou botar no ebook Tipo ser estria mesmo No facebook Como esse vídeo aqui mostra A pessoa tem que ser estria mesmo Então já imaginou, senhores? Você gosta de cantor? Ganhar com lives? Bom, eu vou terminar aqui o vídeo aqui mesmo